Direito Civil Brasileiro, parte 1 geral, Carlos Roberto Gonçalves, 2020, p. 68, 6. A integração das normas jurídicas. O legislador não consegue prever todas as situações para o presente e para o futuro, pois o direito é dinâmico e está em constante movimento, acompanhando a evolução da vida social, que traz em si novos fatos e conflitos. Ademais, os textos legislativos devem ser concisos e seus conceitos enunciados em termos gerais. Tal estado de coisas provoca a existência de situações não previstas de modo específico pelo legislador e que reclamam solução por parte do juiz. Como este não pode eximir-se de proferir decisão sob o pretexto de que a lei é omissa, deve valer-se dos mecanismos destinados a suprir as lacunas da lei, que são a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Dispõe com efeito o artigo 140 do Código de Processo Civil o seguinte. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Lindby, artigo 4º. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. CPC, artigo 140, parágrafo único. Verifica-se, portanto, que o próprio sistema apresenta solução para qualquer caso que esteja subjúdice. Apresenta-se, destarte, o problema da integração da norma mediante recursos fornecidos pela ciência jurídica. A própria lei, prevendo a possibilidade de inexistir norma jurídica adequada ao caso concreto, indica ao juiz o meio de suprir a omissão, prescrevendo, igualmente, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Aponta Francisco Amaral o seguinte, com apoio em Wilson de Souza Campos, Batalha, Lourens, Carlos Cossio e outros. A existência de duas concepções doutrinárias a respeito das lacunas de direito, que são a que reconhece existirem lacunas em todos os sistemas jurídicos, pela impossibilidade de prever a totalidade das situações de fato que a vida oferece, e que é aquela que defende a inexistência de tais vazios em face da plenitude da ordem jurídica. Se existem lacunas na lei, no direito não podem existir, e por isso, para os juristas que contestam a existência de lacunas, o direito concebido como sistema dispõe de princípios gerais, dos quais sempre se poderá deduzir uma solução. Efetivamente, sob o ponto de vista dinâmico, o da aplicação da lei, pode ela ser lacunosa, mas o sistema não. Isso porque o juiz utiliza-se dos aludidos mecanismos, promove a integração das normas jurídicas, não deixando nenhum caso sem solução, plenitude lógica do sistema. O direito estaticamente considerado pode conter lacunas. Sob o aspecto dinâmico, entretanto, não, pois ele próprio prevê os meios para suprir-se os espaços vazios e promover a integração do sistema. Por essa razão, é que se diz que os mencionados mecanismos constituem modos de explicitação da integridade, da plenitude do sistema jurídico. 6.1 A analogia Há uma hierarquia na utilização desses mecanismos, figurando a analogia em primeiro lugar. Somente podem ser utilizados os demais se a analogia não puder ser aplicada. Isso porque o direito brasileiro consagra a supremacia da lei escrita. Quando o juiz utiliza-se da analogia para solucionar determinado caso concreto, não está apartando-se da lei, mas aplicando a hipótese não prevista em lei, um dispositivo legal relativo a caso semelhante. Nisso se resume o emprego da analogia, que consiste em aplicar a caso não previsto a norma legal concernente a uma hipótese análoga prevista, e por isso mesmo tipificada. O seu fundamento encontra-se no adagio romano Ubi e Aden Ratio, Iben Iden Jus, ou Legis Dispositio, que expressa o princípio de igualdade de tratamento. Com esse enunciado lógico, pretende-se dizer que às situações semelhantes deve-se aplicar a mesma regra de direito. Quando se verifica a mesma razão da lei, deve haver a mesma solução. Ou mesmo a disposição legal. Se um dos fatos já tem no sistema jurídico a sua regra, é essa que se aplica. O Decreto 2681, de 7 de dezembro de 1912, é sempre mencionado como interessante exemplo de aplicação da analogia. destinado a regulamentar a responsabilidade das companhias de estrada de ferro por danos causados a passageiros e a bagagens, passou a ser aplicado por analogia a todas as espécies de transportes terrestres, bons de metrô, ônibus e até em acidentes ocorridos em elevadores. Hoje, a atividade de transporte em geral é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, artigos 730 a 756. Para o emprego da analogia, requer-se a presença de três requisitos. Costuma-se distinguir a analogia legal da analogia jurídica. A primeira consiste na aplicação de uma norma existente, destinada a reger casos semelhantes ao previsto. A sua fonte é a norma jurídica isolada que é aplicada a casos idênticos. A segunda baseia-se em um conjunto de normas para obter elementos que permitam a sua aplicação ao caso subjúdice não previsto, mas similar. Trata-se de um processo mais complexo, em que se busca a solução em uma pluralidade de normas, em um instituto ou em acervo de diplomas legislativos, transpondo o pensamento para o caso controvertido, sob a inspiração do mesmo pressuposto. A analogia jurídica, dada a amplitude de sua órbita de ação, requer cuidado maior e segurança na sua aplicação, pois nem sempre é fácil caracterizar com exatidão o princípio dominante numa instituição sob pena de levar o aplicador a divorciar-se da vontade legal. Não se deve confundir a construção jurisprudencial baseada nos textos legais com o direito alternativo, que se afasta da lei para decidir a controvérsia de acordo com o sentimento pessoal de justiça do magistrado. Faz-se, mister, não confundir a analogia com a interpretação extensiva. A primeira implica o recurso a outra norma do sistema jurídico em razão da inexistência de norma adequada à solução do caso concreto. A segunda, porém, consiste na extensão do âmbito de aplicação da mesma norma a situações não expressamente previstas, mas compreendidas pelo seu espírito, mediante uma interpretação menos literal. Configure-se, por exemplo, quando o juiz, interpretando o artigo 25 do Código Civil, estende à companheira ou ao companheiro a legitimidade conferida ao cônjuge do ausente para o seu curador. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia não admitem o emprego da analogia, nem interpretação extensiva, pois dispõe o artigo 114 do Código Civil que interpretam-se estritamente. Também o artigo 819 do referido do diploma preceitua que a fiança não admite interpretação extensiva. Pelo mesmo motivo, ou seja, por importar restrição ou renúncia a direito, a transação interpreta-se restritivamente. Código Civil, artigo 843. O recurso à analogia não é, com efeito, ilimitado. Não é ela admitida no direito penal, salvo se beneficiar o réu, nas leis excepcionais ou de exceção, devendo, nessa hipótese, os casos não previstos ser disciplinados pelas normas de caráter geral e nas leis fiscais que impõem tributos. CTN, artigo 108, parágrafo 1º. O costume O costume é também fonte supletiva em nosso sistema jurídico, porém está colocado em plano secundário em relação à lei. O juiz só pode recorrer a ele depois de esgotadas as possibilidades de suprir a lacuna pelo emprego da analogia. Daí dizer-se que o costume se caracteriza como fonte subsidiária ou fonte supletiva. Difere da lei quanto à origem, posto que esta nasce de um processo legislativo, tendo origem certa e determinada, enquanto o costume tem origem incerta e imprevista. Distingue-se ainda, no tocante, a forma, pois a lei apresenta-se sempre como texto escrito, enquanto o costume é direito não escrito, constitucionário, salvo no caso de sua consolidação ou de recolhimento em repositórios em que possam ser consultadas. Mesmo nesta hipótese, como se deu na França antes da codificação com as regiões chamadas países de direito costumeiro e as coletâneas intituladas Coutumes de Paris, conserva a característica de direito não escrito. O costume é composto de dois elementos, o uso ou a prática reiterada de um comportamento, que é um elemento externo ou material, e a convicção de sua obrigatoriedade, que é o elemento interno ou psicológico caracterizado pela opinião juris et necessitate. Em consequência, é conceituado como sendo a prática uniforme, constante, pública e geral de determinado ato, como a convicção de sua necessidade. Essa convicção, que é o fundamento da obrigatoriedade do costume, deve ser geral, cultivada por toda a sociedade ou observada por uma parcela ponderável da comunidade, ou ao menos mantida por uma categoria especial de pessoas. Para que se converta, porém, em costume jurídico e deixe de ser simples uso sem força coercitiva, é necessário que a autoridade judiciária tome conhecimento de sua existência e o aplique, declarando-o obrigatório. Pela tese da confirmação jurisprudencial, que se opõe à da confirmação legislativa, que é inadmissível por exigir a confirmação do legislador, exagerando o papel deste, é necessário que o costume se consagre pela prática judiciária. Em relação à lei, três são as espécies de costume. a secundum legem, que é quando se acha expressamente referido na lei. Neste caso, sua eficácia é reconhecida pelo direito positivo, como nos casos mencionados, dentre outros nos artigos 1297, parágrafo 1º, 596 e 615 do Código Civil. Passa a ter caráter de verdadeira lei, deixando de ser costume propriamente dito. b. Praeter legem, que é quando se destina a suprir a lei nos casos omissos, como prevê o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 140 do Código de Processo Civil. Costuma-se mencionar, como exemplo, o costume de efetuar seu pagamento com cheque predatado e não com ordem de pagamento à vista. Afastando a existência de crime Costume para aeter legem é, portanto, um dos expedientes a que deve recorrer o juiz para sentenciar quando a lei é omissa. c. Contra a legem que se opõe à lei Em regra, o costume não pode contrariar a lei, pois esta só se revoga ou se modifica por outra lei. Essa é a doutrina dominante. O costume contrário à aplicação da lei não tem o poder de revogá-la, não existindo mais a chamada de suetudo, que é a não aplicação da lei em virtude do desuso. Os autores em geral rejeitam o costume contra a legem por entendê-lo incompatível com a tarefa do Estado e com o princípio de que as leis só se revogam por outras.